Em nosso Standard Assets, que nós importamos de nosso Asset Story, vamos abrir a sua pasta e vamos selecionar First Pairs Character. Temos um personagem em primeira pessoa, programado para andar, pular e com as suas colisões totalmente programadas pelos desenvolvedores de Unity, vá em Prefabs, clique e arraste Rigibuddy para seu Hierarchy, perceba que nosso Rigibuddy, em primeira pessoa, possui um Main Camera, podemos deletar essa câmera, vamos posicionar o nosso First Person Rigibuddy, vamos em Game e vamos dar um Play, perceba que você tem um controle do personagem, de andar, mexer a câmera e apertando espaço, você pula. Temos também os sons dos passos de nosso personagem. Nosso Rigibuddy de primeira pessoa, pressione ESC, vamos desmarcar a opção Play, vá em Cine, e o nosso Rigibuddy, possui alguns parâmetros em nosso Inspector, desde a sua massa, ao Drag, entre outras coisas que estudaremos para a frente. Temos os movimentos, esse é o mouse e o look, portanto, ainda não mexeremos nesses parâmetros. Prefab é um tipo de Asset que pode ser entendido como um GameObject armazenado no Progério. Um Prefab pode ser inserido em diversas cenas, diversas vezes. Quando você adiciona um Prefab a uma cena, você cria uma instância dele, todas as instâncias de um Prefab estão conectadas com o Prefab original. E aí Obrigado por assistir.